E estamos ao vivo o seguinte, sejam todos muito bem-vindos a nossa nona sessão, nono episódio, se eu não estiver enganado ou errado, de Shadows Arise, e junto comigo o incrível e luxo jogador Deseu. E aí galera, bom demais, melhor player da mesa, de longe, MVP, the best. Muito hype, eu ia fazer uma piada, mas ia ser cancelado agora por falar uma treta, eu ia fazer uma referência de uma treta recente aí que rolou na internet, mas enfim. Não, não falemos do Titanic, cara. Mas enfim, é muito, muito da hora como as coisas estão meio que acontecendo e rolando aqui na nossa aventura. E hoje a gente vai dar continuidade no exato ponto aonde a gente parou na sessão passada, com o Mordenkine querendo ir atrás de alguns itens. E claro, tentando deixar talvez mais justo e mais equilibrado as coisas quando elas começarem a ficar mais complicadas. Mas dito isso, não se esqueçam, lembrando que na nossa tela tem aí, se vocês quiserem contribuir de forma direta ou indiretamente o canal, tem o QR Code para você ajudar e auxiliar aí o canal. E não se esqueçam também, eu nunca coloco aí na tela, mas geralmente eu sempre cito. Então é mais para quem realmente está atento aí, mas lá no site da editora Jambô a gente tem o cupom de desconto chamado Scarab. Coloquei no chat, talvez eu coloque na edição, talvez não, mas eu deixei nos comentários. Para vocês utilizarem e ganhar ali um desconto em qualquer compra do site da editora. Lembrando que recente saiu o suplemento de Sobrevendo ao Horror. Ele é um suplemento que basicamente vai ajudar muito algumas pessoas, principalmente mestres, para poder mestrar uma aventura mais focada em sobrevência, uma coisa mais simples e talvez uma outra abordagem, que é mais terror, mais drama, horror no geral. Então dito isso, fiquem de olho lá no site da editora. Provavelmente em breve também eu vou trazer outros sistemas também, sejam elas da editora ou não. E fiquem de olho que muito em breve vamos ter também o Fear Among Us 2. A aventura aí continuando, a aventura dos astronautas. Bom, mas enfim, dito isso, recados dados. Infelizmente ainda não temos a nossa abertura. Vai ser o infinito meme esse easter egg. Fiquei sabendo que é no episódio 10. Fica essa dúvida. Ia ser muito bom se nos 10 estivesse, só de meme. Só de meme não, mas só de... Faz no paint, sabe? Coloca ali, faz duas imagens no paint e faz um gifzinho. Boa, tá feito. Não, não, vai fazer bonitinho. Que isso. Então, dito isso, eventualmente se você estiver vendo esse vídeo, no próximo, se não tiver abertura, pode me cobrar. É isso. Então é o seguinte, vou já de cara aqui fazer o nosso resuminho. Inclusive deixa eu trocar aqui de leve o áudio. E a gente entra aí já na nossa narrativa. Então é o seguinte, no nosso último encontro, resumidamente, O nosso herói, ele entrou num combate direto com uma criatura que estava sendo meio que possuída, talvez, ou imbuída de uma magia maligna, meio que penetrante. E com isso, a gente teve o confronto direto do gigante da floresta, que é o Tronos, contra... Eu sempre vou esquecer o nome dela. Eita. Esqueci o nome aqui da... Alustriel, eu acho. Alustriel, verdade. Controlando, tentando controlar, manter essa ameaça, esse nível aí de contenção. Enquanto que, ao mesmo tempo, meio que o universo e a floresta em si daquele local, a fauna e a flora, estavam sendo severamente atacados, né? Pelas energias malignas ou ruins, algo que está meio que sendo desconstruído, talvez, né? E corroendo aquele universo. O Azrael, Azrael, né? Acho que assim que fala. Depois disso, volta e encontra com o Mordenkine. Ele que estava meio que estudando e dando uma analisada. Vocês conversam sobre o que aconteceu e tudo mais. E ele sugere de vocês se prepararem melhor com alguns itens. Afinal, ele, por si só, também já tem muitas experiências, né? Assim, de andanças entre os planos e lugares. E, claro, não poderia ficar de fora ele sugerir e ir em busca de algum artefato, algum item, alguma ferramenta, alguma coisa que possa auxiliar e ajudar vocês durante esse preparo, né? De um possível grande combate. Com isso, vocês, resumidamente, descem a mansão para o que parece ser o porão dele. Nesse local tem várias salas, né? Em um espaço bem largo, bem grande, assim, com vários meio que setores. E, entrando nessa primeira acomodação aí, nesse cômodo, resumidamente, é quase como se fosse, talvez, um mini laboratório. Um lugar ali de experimentos e coisas assim do tipo. E o que chama a atenção, que foi, talvez, o ponto alto aqui da última sessão, são esses pequenos fragmentos, né? De minérios. Eles são bem brilhosos, né? E vistosos. E eles, claramente, concentram um certo tipo de poder. Um certo tipo de magia. Pode falar. Na live, tá a tela inicial ainda, mas por debaixo da sua imagem, tá aparecendo o seu browser. Acho que tava até o seu Twitter aparecendo ali, de fundo, ali. Não, não. Era o... Uma coisa mesmo. Mas agora tá certinho. Ah, não. Isso pode continuar aí. Não, não. Safe, safe. Jogou, jogou. E... É... Ele, basicamente, mostra, né? Esses minérios, essas pedras. Que, obviamente, são encharcadas, né? Imbuídas, assim, ao extremo de magia. Elas meio que se concentram, se condensam. Quase como se fossem meio que... Canalizadores ali, né? De magia. Muito comum pra alguns spellcats, né? Que precisam de um condensador ali de magia, alguma coisa assim. E ele explica, né? Que essas pedras que aí estão, elas nada mais são do que minérios que armazenam informações. Quase se a gente tivesse, talvez, comparando aqui com um pendrive ou algo assim do tipo. Então, muito provavelmente, as pedras brilhosas são as que ainda têm a sua essência, né? De magia pura e inata dentro delas. E as que estão já opacas, né? E já meio que... Talvez apagadas são as que já estão... É... Gravadas, né? Digamos assim, com informações. Então, resumindo, né? Meio que você sabe um pouco do contexto desse mundo, da onde essa pedra veio. Porque foi justamente o livro que você meio que deu uma folheada, uma olhada. Que é o livro da Grande Última Guerra. A The Last War tá basicamente gravada dentro desse... Um desses minérios aí, dessas pedras. Então, com isso, vocês ficaram de ir encontrar um gnomo que é responsável por criar e construir algumas ferramentas, utensílios, artefatos e coisas desse tipo. Ele falou o nome, né? Que é o Requite. E ele nada mais é do que uma figura ilustre, digamos assim. Que trabalha com essas... Esses adereços, apetrechos e tudo mais. Até coloquei a imagem dele, mas só pra comparar aí. Dito isso, mais alguma informação que você queira trazer pra gente ou relembrar? Eu só não lembro se você citou, mas lá no Confronto Contra o Tronos, eu não matei ele, né? Eu meio que só enfraqueci. Que a Lustrial, ela disse que ia conseguir curar ele. Isso. E o Mordecai falou que ele ajudou a Tasha, mas eu não sei o que aconteceu. Eu nem sei se as minhas sombras morreram ou se elas estão lá ainda com a Tasha. Mas acho que foi isso. Não teve mais nada que eu me recorde, não. Boa. Então, dito isso, vocês... Estão ali dentro daquela sala. O Mordecai abre aquele portal, né? Pra vocês passarem. E... A pergunta que eu faço é a seguinte. Você quer... Já entrando aqui na nossa aventura, né? Acho que eu já deixei despausado. Você quer fazer mais alguma coisa na mansão? Ou vai partir com ele? Até onde eu me recordo. Eu, jogador, eu não tenho... Eu tinha deixado alguma coisa pra fazer na mansão? Não, né? Não, não. Não, não. Cara, eu tô preparado, imagina. E... Vou ir com ele. O máximo que eu posso pedir, caso ele tenha... A magia ou ritual... É fazer pelo menos um catnap pra eu ter um descanso curto, hein? Que eu acho que eu não dormi ainda. Uhum. Pode rolar, então, da sua ficha o descanso curto. Fora isso. Tô de boa, velho. Vambora. Beleza. Então, é o seguinte. Vocês... Entram naquele portal. Você já tá, talvez, meio que acostumando... A como aquilo funciona. Ele meio que... Dimensiona, né? Assim, a... A sua visão. Então, muitas das coisas começam a ficar meio distorcidas. Meio fragmentadas. E quando você... Percebe, né? Que você olha novamente pro local. Você já se encontra... Novamente em um outro local. Em uma outra região. Vou trazer de novo aqui pro... Pro nosso menu. Que aqui talvez seja um mais narrativo. Mas... Quando vocês passam... Pra aquele lado. Resumidamente... O local onde vocês se encontram... É... Numa cidade bem típica. E bem conhecida. Daquele universo. Daquele mundo. Chamado Eberon. Dentro... Especificamente da cidade de Charne. Então... Deixa eu colocar aqui. Charne nada mais é... Do que uma grande cidade. Que funciona... Verticalmente falando. E ela é uma... Indústria... Um indústria não, né? Mas uma... Cidade... Construtora, né? Meio que uma... Cidade... Como é que eu posso falar? Mineralizadora. E ela é responsável por... Extrair... Minérios... Do... Próprio local. Então assim... Resumidamente... Pra quem... Não sabe... Ou... Talvez seja a primeira vez o Teseu. Mas... A cidade em si de Charne... Ela funciona com essa... Hierarquia de camadas verticais. Então... Resumidamente... As pessoas que se encontram... No solo... São... Constructos... São... Warforged... E seres que foram forjados para... A grande guerra. E agora eles exercem outras... Pequenas funções no local. E obviamente... Conforme essa escala... De... Altura... Da vertical... Do chão... Até subir ao topo... Dos céus da cidade... Divide... Essa cidade em... Hierarquias em camadas... Em... Classe financeira... Né... Assim... Monetária das pessoas... E tudo mais. Então... Resumidamente... Meio que tem aquela porção... Meio que tem aquela porção... De... Minas... Meio que dungeons... Cavernas... Com lavas... E coisas desse tipo... Tem a parte... É... Que... É chamada de carvão... Mas ela é resumidamente... O solo... Do local... Onde ficam... Os mais... É... Pobres... Né... Por assim dizer... E são... A classe mais trabalhadora... Ali do local... E obviamente... Tem a parte média... A pequena... A baixa cidade... Né... A cidade média... A cidade alta... E ela vai meio que... Cada vez mais aumentando... Né... De hierarquia... De importância... E proporção... E obviamente... A parte mais... Talvez... Elite... Né... Desse local... Sejam... As cidades flutuantes... Onde... Literalmente... Alguns monarcas... Algumas hierarquias... Ou... Pessoas importantes... Acabam residindo... Em palácios... E... Templos... Mansões... Construções... Flutuantes... Elas ficam... Literalmente... Sobrevoando... Em cima... De algumas cidades... E obviamente... Essas... Famílias... Né... E essas casas... Detêm de direitos... Poderes... E... Poderes... Poderes... No geral... Né... Tanto... Monetário... Né... Né... No... Na cidade... Mas... Mas... Principalmente... Os poderes... Também... Dos... Marcados... Pelo dragão... Das dragon marks... Né... As marcas dracônicas... Então... Essas famílias... Elas têm... Né... Aquelas marcas... Que são características... Do que foi lido... Do livro... Da última... Grande guerra... Onde existem... Seres... Que nasceram... Literalmente... Com uma... Parcela... Né... Uma parte de... Poder... Imbuído naturalmente... Muito... Semelhante... Ao... Contexto... Talvez... De que você... Viu... Né... Ouviu... Também... Ele meio que... De Vecna... E o começo da história dele... Que no mundo... As pessoas... Foram... Meio que... Aprendendo... E associando... Como... Utilizar... Né... A magia... O arcanismo... Daquela forma... Com isso... Aquele portal... Que vocês passam... Dá... Exatamente... Nessa parte do subúrbio... Né... Na parte inferior... Do local... E o que vocês veem... É resumidamente... O que parece ser... Uma cidade no entardecer... Com um tom bem alaranjado... No céu... E... Quando vocês passam... Ninguém estranha... Ou acha estranha... Ou nada assim do tipo... Apenas uns... Alguns olhares... Ou outros... Mas de alguns... Autônomos... Né... Alguns construtos... Olhando... Enquanto vocês... É... Eles se materializam... Ali naquele local... Mas aparentemente... Nada que chame... A atenção específica... É... Dos... Dos moradores... Ou trabalhadores... Daquele local... O Mordenkai... Ele dá o... O primeiro passo... Olha para um lado... Para o outro... Para ver... E ele fala... É... Bem... Normalmente... Eu tento sempre... Visualizar... Materializar... E materializar... A minha viagem... Em lugares mais altos... Mas... É meio difícil... De vir para cá... É cansativo... Estamos na parte... Inferior da cidade... Aqui as pessoas... São mais receptivas... São mais acolhedoras... Na verdade... Tem mais construtos... Eles são... Da classe trabalhadora... Não tem muito... O que conversar... E o que fazer... Eu... Eu tiro um tempo... Irisson... Para... Olhar ali ao redor... Sabe... Entender... Que eu estou em um mundo novo... Tento sentir a mana... Para ver como a mana é... Nessa região... Observa... As construções... A arquitetura... As pessoas... Comportamentos... Como elas agem... A linguagem que elas falam... Se eu entendo ou não... Aquele momento de... Me deslumbrar... Com um local que... Totalmente diferente... Do que eu... Eu conheço... Vamos dizer assim... Boa... É bem curioso... Essa... Essa cidade... Bem alta... Ele... Ele fala... Só responder aqui... Ele fala... Bom... É... Eu conheço... Algumas pessoas... Mas não tantas... Dessa... Porção... As pessoas que eu conheço... Vivem e trabalham... Na parte média... As pessoas da alta hierarquia... São... Conhecidas... Mas não são tão... Visíveis... E aparentes... Elas quase não saem... Das suas... Casas... Das suas residências... Ou mansões... Aqui... Quanto mais... Descrição... Também nós tivermos... É melhor... Então... É bom não... Talvez... Entrar em contato com... Muita gente... Ou não interferir no... No fluxo do dia a dia... E do cotidiano delas... Perfeito... Não é... Bom... Tem muita coisa aí... Em perigo, né... Até... Movimentar a linha do tempo... Informações que eles não devem saber... Eu... Sei bem... Vou tomar cuidado... E... Quando... Ele fala isso... Você escuta um barulho muito grande... E muito forte... Vindo... Meio que por trás... De onde que vocês estão... Parece alguma coisa... Meio que uma descarga de energia... E alguma coisa meio que freando... E... O barulho de alguma coisa... Meio que em movimento... Meio que desacelerando... Por dentro de uma construção... Ele olha assim... Falar... Isso aqui são... Os trens... Elétricos do local... Eles são como... Carroças... Mas se movimentam... Com uma... Velocidade... Absurda... De cidade em cidade... Quando ele olha... Cara... Eu tomei que quase... Em posição de combate... Sabe que eu... Eu me assustei com o som... Então... Aí eu... Ó... O dragão de chada... Ele tá estourando ali... Ó... Ixi... Mas eu não... Eu consigo ver o trem em si... Ou eu só escutei ele? Você escuta o movimento... Mas depois que ele aponta... Assim... No tempo que chega um... Meio que sai outro... Então você consegue ver... E vislumbrar... Mais ou menos como que é... O mecanismo... Deixa eu até colocar aqui... Mas assim... Resumidamente... É quase como se você visse... Alguns desses forjados... Eles são bem... Da classe de operários... Assim... Trabalhadores... Né... Então tem muitos deles... Que são meio que mordomos... Ou até... Atendentes... Ou... Talvez... É... Porteiros... Qualquer... Qualquer... Função... Talvez mais simples... Ou mais básica... Assim... Eles estariam... É... Sendo representantes... Né... No local onde você olha... Tem... O que parece ser um... Um... Uma estação de trem... Né... E aí dá pra ver aquele vagão... Ele é... Todo energizado... Por vários minérios... Que são brilhosos... E lembra muito aquilo que... O próprio... Mordenkain tinha... Né... Em mãos... Quando o Timoshou... Que absorve... Né... O... Os conhecimentos... E tudo mais... Só que esses... É... Parecem ser meio que energizados... Saem meio que umas... Faíscas... Né... Umas fagolhas... Assim... De energia... E mantém... Essa construção... Né... Que é como se fosse um retângulo... Uma caixa... Assim... Que cabe... Várias pessoas... São esses vagões... Tem pessoas que vão saindo... Né... Desse... Dessa estação... E vão saindo... De dentro desse dispositivo... Aquilo tá meio que flutuando... Parado ali... Na... Na... No porto... Né... É quase como se você estivesse associando isso... Talvez... Com embarcações... Alguma coisa meio marítimo... Só que ao contrário de ter água... É literalmente ar... Então aquilo tá meio que flutuando... Assim... Sendo energizado com algum tipo de magia... Ou algo assim... E... Depois que as pessoas saem... Né... E tem vários tipos de raças... E... É... Variações assim... Né... Que aparecem... Muitas delas são... Humanos... Elfos... E gnomos... Meio que transitando... Pra cima e pra baixo... Ou indo pra um lado... Pro outro... E obviamente... Outros enchendo novamente... Né... O... Os vagões... Pra poder sair novamente... Mas você consegue ver assim... Assim... Bem... Com mais calma... E mais detalhado... Como que é mais ou menos... O funcionamento... Enquanto um tá meio que saindo... O outro tá meio que chegando... E isso mantém meio que um fluxo... Dessa cidade... Muito provavelmente... Esse vagão... Esse trilho... Né... Esse caminho... Dá pra uma outra cidade... Uma outra região... E é absolutamente rápido... A velocidade que... Esse trilho aí de trem vai... Meio que espantado... Olha... Observando... Por moradinho... Homem... Que... É esse o tipo de coisa... Que eles fazem aqui... Ele olha... Não tá lá preparado pra isso... Aham... Ele olha assim... E fala... É... Eles... São... Boa parte deles... São trabalhadores... E... Estão submetidos... A outras pessoas... Outras hierarquias... E tudo mais... As pessoas que sabem... Trabalhar ou lidar com... Os minérios desse mundo... São... Basicamente... As pessoas que movem... Esse mundo... Então eles... Eles usam minérios... Como fonte de energia... Pra... 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 Objetos? Isso... Eles são uma... Digamos que uma sociedade... Evoluída... A certo ponto... Eles utilizam isso... Pra muita coisa... Iluminar lugares... Ativar outras... Outros... Constructos... Construir prédios e... Outras construções... Fazer... Viagens planares... E coisas desse tipo... Quando falam... Viagens planares... Aí ele aponta pra uma... E... Olhando pro... Pros céus... Dá pra ver... Literalmente... Um barco voador... E algumas pessoas... Também orbitando... Alguns minérios... E meio que viajando... Como se aquilo fosse... Muito... Natural... Muito comum... Vou até meio que mostrar... Aqui pra você... Mas resumidamente... Existem vários tipos de embarcações... Desde as... É... Canoas... Assim... Pequenas... E que talvez caberia... Dois a três pessoas... Por aí... Como obviamente também... Construções... Assim... De navios... Planares... Que eles estão literalmente... Flutuando... Assim... Ou parados... Ou se movimentando nos céus... É... Muito grande... Talvez... Que comporte muito... Transporte... Muitas cargas... Ou muitas coisas... Desse tipo... Pra você... Cada minuto que passa... Ali naquele local... Você vai absorvendo... E é... Muito estranho... Parece que as pessoas usam... Esses minérios... Pra praticamente quase tudo... Assim... Tem um pouco disso... Ou... Um bom uso do... Do minério... Seus... É... Nós... A gente vai andar naquilo... Não vai? Eu tô tipo um sorriso... Podíamos levar isso... Pra costa da espada... A gente ia ficar rico... Ele... Olha assim... É... Então... Essas... Construções... Elas basicamente... Funcionam... Com um grande poder de... Enormes... Minérios... Que ficam dentro delas... Quando ele aponta... Tem mais um chegando... Esse tem literalmente... Um círculo assim... Meio que de fogo... Tem uns que tem um círculo... Meio azulado... Talvez de gelo... Ou de ar... Passando... É quase como se fosse... Talvez alguma coisa... Que tá energizando a nave... Aquele dispositivo... Só que... Com algum tipo... Elemental... Né... Algum... É... Alguma característica... Elemental... Ele aponta e fala... Não... Não tem como a gente... Manter... Uma coisa dessa... Erguida... Em outro lugar... Que não seja... Aqui nesse mundo... É... Enquanto a gente não descobriu... Uma forma de energizar... Né... Ah... É... Não tem como... Fantástico... Não tem como... Eles nem... Como é que eu posso falar... Isso é... Totalmente exploratório... E... Devasta... O mundo todo... Essa exploração que eles fazem... E meio que... Aos poucos... Isso vai entrar... Em colapso... Talvez em extinção... Não sei... Mas... Não tem como a gente... Importar essa... Essa ciência... Pra outro mundo... Afinal... A gente não tem esse... Mesmo tipo de recurso por lá... Eu sei que deve ser feito... Com cautela, mas... Conseguir ficar forte o suficiente... Pra poder viajar entre mundos... E conhecer essas... Coisas que você só veria... Naquele mundo... É... Bem interessante... É... É... Da primeira vez que eu... Que eu vi isso... Eu fiquei também... Abismado... Mas... Talvez... Chega uma hora que... Isso se torna mais... Comum... E mais natural... Espero que a gente consiga resolver... Todos os problemas... Pra eu poder... Tirar um... Um período sabático... E ficar viajando... Aí eu olho ao seu redor... E... Onde... Nós vamos encontrar com o seu conhecido? Ah... Bom... Na parte... Média... Quase... A parte alta da cidade... Tem... Muita coisa que a gente pode... Dar uma olhada... E observar... Mas... No geral... Ele... Vai ajudar a gente... Ah... É só me seguir... Vamos começar... Subindo pelas escadas principais... Certo... E... Ele começa a andar... Em direção a uma escadaria... Ela parece que está... Meio que atrelada... A junto de uma estrutura... É... Enorme... Ela parece... Literalmente ser... Uma construção de uma torre... De uma de muitas dessa... Cidade vertical... E ela vai meio que subindo em espiral... Quase como se fosse... Fazendo aquele caracol assim... Meio que contornando... A construção... E obviamente... Conforme vocês vão meio que subindo... E andando nessas escadarias... É... Vocês vão se afastando do solo... Mas dá pra ver que... Toda essa construção... Tanto... Dessa... Torre que vocês estão... E que vai obviamente subindo... As outras construções... Algumas ficam até a metade... Outras ainda continuam... Às vezes ele... Pega essa construção em espiral... Passa pra um outro lado... Por uma ponte... Que interliga as duas torres... Então assim... Imagina que é literalmente... Uma cidade... Como talvez qualquer outra... E a parte do subúrbio da cidade... A parte da periferia... É a parte do solo... E a parte mais rica... Ou talvez central da cidade... Seja... A parte média... Ou topo... Dessas construções... Dessas torres... Então assim... Conforme vocês vão subindo... Dá pra ver também janelas... Algumas lojas abertas... Outras fechadas... Entre as torres... Que tem... Meio que uma passarela... Meio que um caminho... Também existem... Vendedores... Alguns vendedores... Vendedores com frutas... Provavelmente algumas frutas... Que talvez você conheça... Outras que talvez não... Tem... Gente meio que... Comercializando... Muitas... Artefatos... Objetos... Algumas coisas mais de... Utensílios domésticos... E coisas desse tipo... E obviamente... Os feirantes... Eles ficam meio que... Tentando vender alguma coisa ali... Entre uma coisa e outra... Mas... Conforme vocês vão meio que subindo... Eventualmente vocês acabam... Encontrando... Indo de... Encontro... No caso... A... Lógica que pertence... A pessoa que vocês estavam... Procurando... Deixa eu ver se eu coloquei... A imagem aqui... Eu acho que não... Mas... Resumidamente... Claramente a cidade tem... Meio que um... Desequilíbrio social... Por assim dizer... Então... Obviamente... As pessoas que... São da classe trabalhadora... Ou que mantém... Essa cidade viva... Elas estão ali no solo... Obviamente... Escavando... Picaretando... Refinando minério... E fazendo coisas desse tipo... E já... As pessoas que mandam na cidade... Ou que são os representantes... E coisas desse tipo... Eles... Resumidamente... Ficam ali na parte... Superior... Ou média... Então... Vocês vão andando... E... Já de cara... Vocês encontram... Uma loja bem grande... Escrita... Oficina de conserto... Ele aponta... E fala... É... Exatamente... Essa loja aqui... O... Rekit... Ele fica aí... Chamam ele assim... Porque... Bom... Ele basicamente tem... As ferramentas necessárias... Para const... É... Consertar os... Esses navios... Planares que ficam por aí... Ele é daqui mesmo... Desse... Mundo... Isso... Ele nasceu aqui... E... Fez muitas... Coisas aqui... E ajudou bastante... Mas poucas pessoas sabem... Que ele tem... Um potencial... Ele esconde? Ah... Mais ou menos... Na verdade ele não gosta de... Mostrar que ele sabe fazer isso... E ele vai para frente... Do local... Nem vou colocar o grid aqui... Porque vai ser mais narrativo mesmo... Mas imagina mais ou menos... Esse cenário aí... Onde... Vocês estão... Em umas elevações bem altas... Então são passarelas... E caminhos... Que vocês... Estão... E aí na frente... Do local... Tem uma parte aberta... Que dá... Para o nada... Assim... Para o espaço... Provavelmente... Para... O navio... Flutuando ali... E faz algum reparo no ar mesmo... E... A loja dele... De conserto... É resumidamente... Quase como se fosse talvez... Uma grande galeria... Então tem assoalhos... Tem... Meio que como se fossem as asas... Umas ferramentas bem variadas... Mas... Mas... Muito maquinário... Muito tipo de... Ferramenta... Coisa para talvez soldar... Amassar metal... Uma mini forja ali... Alguns tubos... Alguns líquidos... Muita coisa assim... Meio... Lembra talvez... Uma coisa talvez... Para a gente industrial... Uma parada assim... E... Obviamente... Saindo... É... Do meio de um barril assim... Em outro... Né... Um galão desses assim... De algum líquido... Talvez óleo... Ou algo assim... Vocês... Vem... Né... Com... Uma barba meio... É... Não chega a ser grisalha... Mas dá para ver assim... Quase começando a embranquecer... Em alguns pontos... Mas... Num tom meio amarronzado... Ou meio ruivo... Talvez... Esse... Gnomo... Saindo né... E meio que mexendo num... Numas ferramentas... Alguma coisa assim... Do tipo... Claramente ele está meio que sujo... Talvez de óleo... Ou alguma coisa assim... Meio que impregnado no corpo... Talvez carvão... Algo assim... É... Que deixou ele sujo... Né... De poligem... De sujeira... Uhum... Ele olha assim... Fica meio que franzindo os olhos... E... Rapidamente ele conhece... Né... Ele já acena assim... Para... Vocês entrarem na loja... E... O Odenkai vai dando uns passos para frente... Né... Para... É... Verbalizar e falar com ele... Quando eu chegar perto... Ele olha... Para vocês dois... E fala... Estão... Precisando de algo? O Odenkai olha e fala... É... Não Kit... Nós... Nós estamos aqui para... Negociar algumas coisas... Na verdade eu trouxe uma coisa que talvez... Seja de... Interesse para você... Ah... E esse daqui é só um... Aluno... Eu tomo... Um aceno de cabeça... Prazer... Azrael... Ele te estende o que parece ser uma ferramenta... Ele não te dá a mão... Mas ele estende uma ferramenta assim... Que está bem mais limpa... Do que a mão dele... Ele... Ah... Meu nome é... Requite... Eu meio que... Olho meio... Com... Tô uma entortada... Meio 45 graus... Com a cabeça se olhando para a ferramenta... Mas eu... Tô um sorriso... Um leve sorriso... Uhum... Você cumprimenta ele com a ferramenta? É... Ele estendeu para cumprimentar? É... Imagina que... Sei lá... Ele está com a mão... Bem suja assim... Bem escura... Só que ele puxou... A ferramenta que está meio prateada assim... Mas bem mais limpa do que a mão dele... Eu... Tá... Eu... Eu... Cumprimento ele... Boa... Ele... Olha assim... Volta meio que... Mexer em alguma coisa... Quase como se ele estivesse talvez torcendo... Ou apertando... Algum parafuso... Alguma coisa assim... E... Fala... Ah... Agora... Tá perfeito... Acho que eu fiz o trabalho do dia... E ele se põe de pé... Agora ele está um pouquinho mais alto... Mas ainda assim... Ainda tem aquela estatura... Né... De gnome... No máximo ali talvez... Estourando um metro... Alguma coisa assim... E fala... Ah... Bom... No que que eu posso ajudar vocês? Ele... Olha com um olhar meio curioso... Assim... Tentando entender... Se eles chegaram a pé ali no local... E o Molencaim fala... Bom... É... Você lembra que algumas vezes... Eu fique interessado em... Algumas coisas... Do seu estoque... Do seu estoque... Das coisas que você tem... Ah... Digamos que... Eu tenho um interesse em... Fazer negócios com... Com você e... Eu trouxe uma coisa aqui... Que talvez te ajude... Ele... O Molencaim puxa... E desdobra assim... Meio que desenrolando no pano no chão... Ele abaixa... Pra ficar mais ou menos na altura dele... E mostra... Aquela... É... Ferramenta... Ela nada mais é... Do que aquela... Ferramenta de... Muitas coisas... Né... Acho que é assim que chama... E ela é resumidamente... Aquela... Uma peça que... Se molda... Ah... Conforme a necessidade... Então... Imagina que é basicamente... Uma chave de fenda... Misturada com um canivete... Só que não tem outras... Outros gadgets... É apenas... A ferramenta... E a ponta dela... Né... A parte... Que encaixa e tudo mais... Ela vai se... Moldando e se misturando... Pra poder se adaptar ou encaixar... Então dá pra... Sei lá... Imagina que é apertar uma porca... Ao mesmo tempo que é apertar um parafuso... Ao mesmo tempo que dá pra... Serrar alguma coisa pequena... Então ela vai meio que se... Moldando assim... Conforme... A necessidade... Né... Ele traz essa ferramenta... A mão... Estende na direção do gnomo... E fala... É... Essa ferramenta aqui... Ela... Talvez te ajude bastante... Pra você... Adiantar e fazer algumas coisas... Vai ser bastante útil... Mas eu imagino que... Talvez se você tivesse um ajudante... Ou algo assim... Pudesse... Ser melhor... Você não acha? Ele olha assim e fala... E como que... Isso aqui funciona? Ele olha assim e fala... Bom... É... Se você conseguir... Impuir um pouco de magia nele... Você consegue... Moldar... A aparência aí... Consegue usar essa ferramenta pra... Fazer... Basicamente qualquer coisa... Apertar... Torcer... Parafusar... Essas coisas... E ele olha assim... Ah... Entendi... Entendi... Bom... Ah... Eu tenho algumas coisas... Guardadas... No estoque... Ah... É melhor vocês... Dar uma olhada... O que que vocês têm... Interesse... Tem coisa que eu nunca nem... Utilizei... O que eu ia mexer direito? E ele concorda assim... Com a cabeça... E ele vai pra... O que parece ser... Uma dessas paredes... Do local... É... Meio que... Arrasta... Como se a parede... Fosse... Talvez... Retrátil... E tem meio que uma... Um trilho... Né... Começa a correr... E basicamente... Ele abre como se fosse um portão... Embutido dentro da parede... Quando ele puxa... Essa prateleira... E essa gaveta... Ela tem... Exatamente... E especificamente... Todos esses itens... Que você me mandou no privado... Porém... Entretanto... Mecanicamente falando... O Mordenkine... Ele só tem... Um item... Pra negociar com ele... Pra fazer troca... E obviamente... Tem um requisito... Pra ele fazer a troca... Então ele... Resumidamente... Mostra... Esse arsenal... Assim... Tem muita... Muita coisa... Bem aleatória... Bem interessante... Nessa... Parede... Né... Dele... Assim... Digamos assim... E ele... E ele até... Volta falando... Né... O... O... O Kit falando... Bom... Se vocês tiverem interesse... Eu... Consigo... Disponibilizar... Uma dessas coisas... Em troca... Mas tem... Um pequeno requisito... Que eu preciso... De vocês... O Mordenkine olha... Já querendo saber o que é... E ele... Concorda com a cabeça... E fala... Claro... É... Se tiver alguma coisa que... Que possa ser negociável... Vai ser ótimo... E o... Claramente o Mordenkine... Tá olhando assim... Tem muita coisa... Talvez até mais do que ele tivesse visto... Da última vez que ele passou por aí... E tudo mais... E vai variar... As pessoas estão conversando... Eu já tô mexendo ali... Cara... Tem muita coisa... Bota... Anel... Braçalete... Capa... Tomo... Vai variando assim... Entre muitas e muitas coisas... Né... Que ele tem nessa parede dele... E o Mordenkine pergunta... Né... E... O que seria exatamente... A outra coisa que você precisa... Pequenino... Ele levanta a cabeça e fala... Então... Eu... Preciso de... Um minério de... Um minério pra poder... Fazer uma... Uma máquina funcionar... Pode ser... Qualquer um... De qualquer cor... Mas precisa ser... Mais ou menos do tamanho da palma da minha mão... Ele levanta assim... Mostra mais ou menos... Talvez... Numa proporção que caberia na mão também de vocês... E... O Mordenkine fala... E... Como você... Consegue os seus minérios... Ou como é que a gente pode conseguir algum... Ah... É simples... É só... Ir pro deserto e... Procurar talvez nas cavernas... Nas minas... Talvez tenha... Fácil... Vocês podem perguntar... Pra... Os mineradores lá embaixo... Eles normalmente... Sabem aonde pode ser extraído... Algumas terras aqui em volta da cidade... Mais próximos já tem donos... Mas se vocês... Pegarem... O transporte... O trem... E forem... Pra uma parte... Mais desértica daqui... Vocês conseguem... Possivelmente... Encontrar... E... O Mordenkine olha pra você... Pra ver se você tem... Interesse em alguma coisa das coisas... E se... Tá disposto a... Fazer essa mini quest aí dele... Porra... Eu tenho interesse em todos... Ai... Caramba... Nossa... Tem que escolher um só... Meu... Que dificuldade... Mas eu olho pra ele... Tem tempo... Pra fazer essa escolha... Esses itens parecem ser... Bem interessantes... Eles... Realmente pode... Pode ser útil... Pro nossos estudos... Tem alguns que eu nem sei... Pra que serve... Mas... Só pela... A trama mágica... Que eu sinto deles... Nisso eu tô tipo... Pegando um tomo assim... Dando uma olhada... Sabe... Tem vários tomos e... Ele olha assim... Ah... Então você... Usa magia também... Com o seu mestre? Sim... Eu... Eu uso um pouco... Ah... Você... Ele vai olhando assim... Você nasceu com... Marca de dragão? Eu meio que eu... Eu olho por... Por uma da quase assim... Não, não... Não... Você falou não? Eu falo tipo... Eu olho por uma... Tipo assim... Pra... Antes de responder... Eu dou uma olhada... Pra ele assim... Pra ver... Eu não sei se tem que ter marca... Pra... Eu li sobre as marcas... Ah... Mas... Eu não lembro... Sei lá... Se só... Pra ser mago... Tem que ter marca... Sabe? Boa... Rola então... Um teste de história aí... Que eu te falo... Porque eu lembro de ter falado das marcas... Mas... Acho que não tinha coisas tão aprofundadas assim... Aham... Pelo menos não... Que eu me... Nossa... Nossa... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Calma... 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 Hum... Cara... Eu vou gastar o... Eu não queria gastar na primeira rolagem... Mas, né... Faz parte... Então rola a inspiração? Rola a inspiração... Aí, ó... Boa... 23... Tá... Você sabe... Que... Comumente... Quem tem muita... Prática hábil... A usar magia... Que já é meio inata... Quase como se fosse talvez... Se a gente fosse falar aqui... Um... Feiticeiro... Que já nasce com uma magia meio inata... São... Essas... Pessoas que nascem com marcas dracônicas... Né... Essas marcas dracônicas... Elas muitas das vezes se manifestam... Nos braços... No dorso... E principalmente nas costas... Então, assim... Por mais que a pessoa... Seja de uma linhagem dessa... Assim... Importante e tudo mais... Não é normal... Ou comum... Você ver alguém por aí... Andando a esmo... Com... Essas marcas... Porque seria talvez... Uma família importante... E tudo mais... Então, assim... Raramente, por exemplo... Você veria... Uma pessoa com marca de nascença dracônica... Aparecendo lá na parte inferior... Né... No... Na periferia... No subúrbio ali da cidade... Mas... A charme... Ela é bem mistificada... E diferenciada... Né... Então... Não só... Pessoas que nasceram com isso... Mas, obviamente... Alguns seres... E outras criaturas... Também, obviamente... Aprenderam... Começaram a... Imbuir... Conduzir a magia... É... De uma forma mais... É... Estudada... Ou praticada... Né... Eles... Meio que foram aprendendo... A conjurar magia... E tudo mais... Ele olha assim... Pra você... E fala... Bom... É... Eu pelo menos... Sinto... A magia um pouco... Mas não é tão forte... Quanto... As pessoas... Que tem marcas dracônicas... Aí... Olha pra você... Claramente... Você não tem... As marcas no braço... Nem nada assim... E fala... Bom... Mas... Se você... Conjura com uma coisa... Deve ter aprendido com... Com alguém... E tá aperfeiçoando... Eu imagino que... Esses itens... Possam... Pelo menos um deles... Possa ajudar você... Na sua jornada... Exato... E o... Modern Kai... Olha assim... Então... É... Bom... Então... Se a gente buscar uma... Um minério... Uma pedra... Você... Faz a troca então... Com a gente... Ele... Consente assim... Com a cabeça... Fazendo que sim... E fala... Olha... Eu não tenho... Muita pressa... Mas... Provavelmente... Eu vou passar a noite... Mexendo aqui... No maquinário... E... Algumas... Coisas que eu tenho que fazer... Ah... Mas quando vocês... Tiverem... Tempo e... Disponibilidade... Eu... Espero vocês... Voltarem... E a gente faz esse negócio... É difícil... Extrair esse minério... Ah... Não... Na verdade... Talvez o mais difícil... É transportar mesmo... E se a gente... Conseguir mais do que um... Dá pra trocar por mais itens... Ah... Com certeza... Ok... Tem... É muito perigoso... Na região... Onde encontra esses minérios... Ah... Talvez... Vai depender do horário... Ele olha assim... E tá aquele sol... Meio laranja... Batendo assim no... No... No local... E ele fala... É... Bom... Acabou de... De amanhecer... Então... Talvez tenha muita gente... Do lado... De fora da rua... Mas... Se vocês forem... De noite... Tem menos... Trabalhadores... Eles não ficam... Tanto tempo assim... No deserto de noite... Eu... Eu olho pro Mother Khan... Pra ele... Decidir... Que ele... Conhece muito mais do que eu da região... Eu suponho... Ele... Concorda assim... Com a cabeça... Fala... Bom... É... Então a gente vai atrás desse... Minério... E a gente volta... Você... Fica... Por aqui mesmo? E ele fala... É... É... Sim... Sim... Eu... Eu... Trabalho aqui... Então... Quando... Vocês quiserem... De manhã e de tarde... Fica aberto... De noite eu fecho... Eu fico... Numa taverna aqui perto... Mas... O pessoal me... Me conhece... Ele... Concorda assim... E consente com a... Com a cabeça... E é isso... Meio que agora... Vocês têm... Essa... Incubência aí... De trazer... Pelo menos um... Minério... Pra... O... Re... Kit... Beleza... Beleza... Eu... Despeço dele ali... E... Espero o Mordecai... Indicar o caminho... Imagino que a gente vai... Ter que passar o dia aí... Dar uma volta no lugar... Procurar comida... Algo assim... Beleza... Aí é com vocês... Vocês vão ficar... Vão direto... Tudo mais... Você comenta isso com ele? É... Você tem... O que a gente faz agora? Ele fala... É... Eu não queria esperar muito não... Daria pra gente ir já direto... Mas... Se for mais seguro de noite... Dá pra ir de noite... Mas... Não acho que seja tanto... Talvez problema pra gente... No máximo... Talvez algum bandido... Alguma coisa assim... É com você... É com você... Podemos ir agora também... Pelo menos conhecer a região... Ah... O que... Exatamente... Você gostaria de conhecer? Quando eu falei... Com essa região... Era tipo... Onde vai minerar... Sabe? Fazer um... Scout... Ah... Bom... Eles fazem... Eles fazem isso lá no... Lá na periferia... Lá embaixo... Mas eu não tenho... Acesso... Às terras... Das pessoas que já são donas... Eu olho pra ele... A gente precisa de... Pegar uma roupa... Que chama menos atenção... Ah... Não, não... Na verdade... A gente precisa de... Picaretas... Então... Vamos comprar... Na verdade... Eu consigo fazer pra mim... Mas... Não tem como eu... Te entregar... Ah... Bom... Então eu vou... Pesquisar um pouco disso... E procurar... Você quer... Vim junto? Sim... Vamos... Conhecer mais a cidade... Esse povo... E comer alguma coisa daqui... Pelo menos... Talvez... O... O... Deve ter uma rua de mercado... Por aqui... Que vende comida... Ah... Tem várias... Tem várias... Então vamos... Beleza... Então conheço... Você passa muito tempo por aqui? Boa... Ah... Vocês vão saindo... Ele vai meio que te guiando... Te orientando... E ele vai comentando... Ah... Bom... Eu conheço... Relativamente... Bastante coisa de Corvair... Sobre... Essa... Península... Né... Sobre essa... Parte daqui... A única coisa que a gente precisa... Ter cuidado... É o local onde foi a grande guerra... Mas nós estamos longe de lá... E... Não tem muito... Ah... Problema... Por aqui... Normalmente... Normalmente... As pessoas daqui... São bem... Tranquilas... A gente pode... Pegar... O trem... O transporte... Descer... Depois de uma ou duas paradas... E procurar no deserto... Talvez alguma gruta... Alguma mina... Alguma caverna... Uma ravina... Qualquer coisa natural que... Tenha... Minérios... Talvez... Perguntar... Para alguns dos trabalhadores... Alguma coisa assim... Se alguém sabe algum lugar... Seja fácil... Talvez até mesmo... Tentar saber se alguém negocia... Ou compra... Ou vende... Os minérios... Eu sei que... Existe um mercado... Negro... E... Basicamente... Existe um contrabando de... Coisas assim... Legais... Enfim... Mas... Não... Quero me envolver com... Com problemas aqui não... Bom... Aí ele aponta assim... Vai mostrando mais ou menos... Algumas tavernas... Alguns lugares... E... Eventualmente... Ele encontra... E acha... Uma outra loja aí... De ferreiros... Eles... Eles... Resumidamente... Produzem muitas... E muitas... Ferramentas... Principalmente... As picaretas... Então assim... Não é comum... Ou difícil de ver... É... É... Pessoas... Comercializando... Materiais... Ferramentas... E utensílios... Como vocês bem viram... Quando estavam... Chegando ali... Né... Na cidade... Principalmente... Passando... Né... De uma... Ponte... Para outra... De torre... Para outra... De galeria... Para outra... Então... Eventualmente... O Mordenkai... Encompra... Uma... Picareta... Para poder fazer... Também o... O trabalho... De... Trazer... Né... Um das... Dos minérios... E... Vai mais de vocês... No caso... Principalmente você... Se... É... Vocês ficam na cidade... E passam aquele... Bom tempo... Meio que... É... Esperando... Né... O tempo passar... Ou... Se vocês... Querem descer... Já pegar o trem... E ir... Ah... Mais ou menos... Para o local... Eu... Questiono... O Mordenkai... É... A gente... Até pode ir agora... Não... Não vejo problema... Mas... Nós não vamos chamar a atenção... Ou qualquer pessoa pode minerar... Ah... Normalmente... Qualquer pessoa pode... Minerar... O problema é... Se perguntarem... Da onde que é... A gente não tem exatamente... Uma licença... Alguma coisa assim... Mas é só... Não deixar a mostra... Que nós estamos... Portando joias... Preciosas... Ok... Eu posso guardar... Também... Se a gente achar... Alguma coisa... E... Eu acho que a gente... Consegue ficar invisível... Pelo menos... Para poder... Procurar... Os minerais... Não vejo problema... Em fazermos isso agora... Então... Quanto mais tempo a gente... Ficar... Mais a chance de encontrar... Mais do que um... Lá... Lá parecia ter... Itens bem interessantes... Boa... Então... Vocês vão... Vamos agora... Pro trem... Beleza... Partiu... Então com isso... O Molenkine... Ele guarda... A picareta... Fica meio que na lateral... Assim... Da capa dele por dentro... E vocês descem... Para a parte mais inferior... Ali do local... É... Obviamente... Ele... Compra... Um dos bilhetes... Ali do local... Para poder... Vocês dois... Entrarem... No... No... No trem... E com isso... Vocês se encaminham... Em direção... A... O local... Passa... Mais ou menos... Uma meia hora... Aquela luz que antes... Estava mais alaranjada... É... Vai meio que... Mudando... Né... E... Vai ficando num tom mais azulado... Mas... Parecendo agora... Assim... Não entardecer... Mais um dia mesmo... Amanhecer... E vocês chegam... Mais ou menos na... No local... Aonde vocês precisam... Parar... Ele mais ou menos aponta... A direção... Da onde que é... E... Olhando para o lado de fora... Já tanto para o lado da direita... Quanto o lado da... Esquerda... Todo o local em volta agora de vocês... É... Resumidamente... Aquele deserto... Um deserto bem... Grande... Bem... Isolado... Claramente... Vocês se afastaram bastante... Da grande cidade ali de Charly... Para poder chegar... Aí... Nesse local... E... Conseguirem fazer... Ali... A missão de vocês... Quando... Vocês se levantam... Para poder... Sair... Ali do... Do trem... E descer... Um desses... Deixa eu ver se eu acho aqui... Tá... Um desses... Warforged... Ele se aproxima... Ali de vocês... Deixa eu até trazer aqui... Na nossa cena... Cadê, cadê, cadê... Lá, velho... Apareceu para você aí... Apareceu... Boa... Então vocês estão no vagão... Bom... No caminho ali... Onde que vocês falaram... Tá passando... Né... Com muito rápido... Assim... A... A parte ali... Do... Do deserto... E vem aqueles... Um dos Warforged... Para poder... Bem que verificar... O bilhete... Ah... Deixa eu ver... Se tem aqui... Tá... Mas... Ele se aproxima... Começa meio que... Olhar... E observar... O bilhete... E ele... Olhando... O bilhete... Ele vai e fala... Esse bilhete... Não parece ser... Verdadeiro... Eu... Eu... Olho para o Mordecai... O Mordecai... Olha assim... Ah... Como assim... Não parece ser... Verdadeiro... Senhor... Eu... Comprei... Ali na... Na estação anterior... Ele olha assim... E fala... Esse... Bilhete... Não é... Verdadeiro... O senhor... E o Mordecai... E o Mordecai... Tá meio sem jeito assim... É... Será que... Não tem um problema... Ou... Alguma coisa assim... E ele fala meio baixo... Até pra você assim... Eu acho que ele tá com algum problema... Alguma coisa assim... Bilhete... Você consegue resolver? Bilhetes... Por favor... E o construtor fica meio que pedindo isso... Meio que incessantemente ali pra vocês... Ele parece ser um... Ele tá uniformizado... Ele parece ser mesmo um funcionário do trem... Da ferrovia... Tem... Inclusive... É... Eu não cheguei a comentar... Mas talvez... Porque você já conheça... Mas... Obviamente... A... Eberron... Tem... Uma logo... Que ela é... Eberron não... Né... Que é o mundo... Mas... A Charme... Ela tem uma logo... Que é literalmente... Torres... É... Erguidas... Com chaves... Né... Meio que suspensas... E o nome... Né... Então assim... Aparentemente... Ele tá vestindo... Né... Ou pelo menos... Trajando... Ah... Essa... Esse estandarte... Né... Essa logo... Talvez... No coldro... No tecido... Numa capa... Alguma coisa assim... Na cabeça dele... Tem essas espadinhas cruzadas... Que provavelmente... Ele deve ser... Alguma pessoa que... Se... Se possível... Né... Pode entrar num modo ali... De combate... Alguma coisa assim... Mas... Curiosamente... Ele tá... Meio que... Dosando... Né... Meio que... Ingestando assim... O... Caminho de vocês... É... Interrogando... Ele fica... Bilhetes... Originais... Por favor... Senhores... Você... Não está... Se enganando... Como... O que tem no bilhete... Que... Diz... Se ele é... Falsificado... Original... Ele fala... Os bilhetes... Originais... São... Inteiros... Ele... Entrega de volta... Assim os dois... E fala... Esses... Bilhetes... Já foram... Utilizados... E quando ele aponta... Traz de volta... Tem... Dois furos... Um em cada bilhete... Ele olha assim... Mas... Eu... Eu comprei assim... Não era... Não é um bilhete... Oficial... Original... O Arforge... Responde... Não... Esses bilhetes... São... Oficiais... Mas... Eles já foram... Utilizados... Eu olho... Pô... Mó... Decai... Tu... Te passaram a perna... É isso... É... Eu acho que eu comprei... É que eu comprei... De um cara rápido... Pra gente entrar rápido... Eu... 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 Colocar a mão na testa... Não é possível... Uma pessoa tão esperta... Fazer uma coisa dessa... Ah... Caramba... Véi... Acho que eu... Ele... Vai e fala... Preciso que... Vocês... Paguem... Os bilhetes... Ou... Se retirem... Do vagão... É melhor a gente embora então... Mordecai... Mordecai olha assim... É... Como assim... Mordecai... Você vai pagar pra ele? É... Você tem... Ele... Ele vira assim... É... Quanto que é... Um bilhete novo... Senhor... Ele olha assim... Os bilhetes... Custam... Em... Média... Mil... Peças... De ouro... É... Como assim... Mil peças de ouro? Esse vagão... É... Para... A classe... Vip... Apenas... Pessoas... Da alta... Sociedade... Usam... Parece que tá falando a verdade... Ou parece que esse cara tá tentando enganar a gente... Rolou a intuição... Intuição... Bora lá... Vai dar boa... Aí ó... Boa... Cara... Aparentemente... Pela forma como ele tá assim... Meio que falando... Conversando com vocês... Ele tem também outros... É... Bilhetes assim... Na... Na... Na bolsinha assim... Que ele usa de lado e tal... Aparentemente ele é realmente assim... Um dos... Bilheteiros né... Por assim dizer... Que fica conferindo e vendo... E... Por mais que ele tenha né... A arma ali... E ele seja... Um construto pra batalha... Coisa assim do tipo... Dá pra ver que ela ataria né... E a aparência dele... Claramente assim... Ele não... Entra muito em combate... Ele tá até bem polido até... Assim... A aparência e tudo mais... Ele... Aparentemente não tá te falando nada de errado... De estranho não... Ele volta falando... Esse vagão é utilizado... Para a classe VIP... Apenas pessoas que tem... Alto poder aquisitivo... Costumam... Utilizar... Por favor... Paguem... A passagem... Ou se retirem... Imediatamente... Do vagão... Eu olho pro... Modern Kind... E falo com ele... Álfico... Ilusão... Como é que é o nome daquela... Quem trip... Gente... Aquela que é trip... Que conserta as coisas... Nossa... Fugiu o nome dela agora... O Mending... Isso... O que eu pergunto é... Você tem ilusão... O Mending... Ele... Olha pra você... Ele... Ele balança a cabeça... Que sim... Você tá tentando falar isso... Só pra ele... Ou não? É... Só pra ele... Eu meio que sussurri... Al ficou assim pra ele... Beleza... Ele só balançou a cabeça... Que sim... Assim... Mas bem engessado... E tá o Warford... Na frente de vocês aí... Ou a gente... Aí eu olho pra ele... Ou você prefere mudar de vagão... Aí ele... Volta falando assim... Pro Warford... É... E... É... Podemos descer aqui... No deserto? E o Warford responde... Claro... Vocês podem... Pular... Desse lado... Ou pular... Desse lado... Agora mesmo... Ele olha assim... Como assim pular? O Warford cai... Sem reação... Assim... Nunca mais eu confio em você... Como que tu faz uma dessa? Bilhete errado ainda... Bilhete de calça e alta... É... Eu só comprei... Um bilhete usado... Ou foi só isso? Tudo bem... Não sabia que era tão caro assim... Você... Prefere pular? Mudar de vagão? Mudar de vagão? Dar o jeito do Elminster? Aí é com vocês... Mas ó... Claramente... Se você pular junto com ele... Se você não tiver nada pra... Aparar nessa queda aí... É um belo dano aí... Ah não... Aparar a queda eu tenho... Eu dou um jeito... Aí é com vocês... Eu falo com ele... O pular não tem problema... Eu... Eu... Eu tenho queda suave... Mas o problema é na hora da gente voltar... Não tem nenhuma estação por perto... Ou você consegue voltar pra oficina de outro jeito? Ele... Balança a cabeça que não... Não... Eu não... Eu teria que me recuperar pra poder... Teleportar de novo... Então... É... Caralho... Irissão... Hum... Tem... Bilhetes... Nossa... O foda é que o cara já sabe que a gente não tem, né? Sim... Eu pode falar... Tem bilhetes novos com esse... Com esse... Alba Forged? Ah... Não... Ele só chega... Meio que fura assim... Pra ver... A veracidade e tal... E quando ele pegou... Parece que já tava furado de vocês... Obviamente não seria talvez uma coisa que o Mordenkine saberia... Porque obviamente ele não fica dando rolê de trem por aí, né? No... No plano e tal... Então ele já foi pego aí meio de... De calça baixada mesmo... Nossa... O foda é que eu não tenho nada... De coisa mental aqui, cara... Que eu tô lembrado... Aí me ferra, pô... Acho que o Droid tem... Deixa eu ver... Talvez o Droid tem... Fazer as loucuras agora... Dá pra ser a sessão inteira com esse Warforged de Easy? Dá sim, Daniel... O cara mandou aqui... O Warforged quebrou, tá ligado? O mecanismo aqui... Então, cara... Uma sombra minha... Mende... Beleza... Mas o que você quer consertar ou reparar? É... O pilete... Teoricamente... Se ele não tiver... Alguma proteção mágica... Alguma coisa assim... Ele se cura, pô... Ele recupera, ué... Boa... Ó... Eu gostei da ideia... Você não precisa rolar spell... Mas aí você vai rolar um furtividade... Pra fazer isso na caruda... Porque ele vai ficar esperando, tá ligado? Ou vocês pagarem... Ou vocês... Saírem do trem... De uma forma não convencional... Cara... Eu começo a bater na minha roupa assim... Eu acho que eu tenho... Bilhetes... Em algum local... Aí eu meio que eu... Cara... Eu olho pro fundo do corredor ali... O que é aquilo ali? E aponto, cara... E eu uso aquela minha habilidade... De fazer as coisas ficarem escuras... Em volta da gente... Eu reduzo a luz do ambiente... Como se fosse um defeito do vagão... E invoco o droge... Peço ele pra fazer Mandy... Na mão do Mordekind... Que é onde tá os bilhetes... O cara é um fucking Mordekind... O maluco é um dos macros... Mais fortes do mundo... O cara consegue comprar bilhete errado... Mas se fodeu... Ele não saberia... Caralho... Vontade de dar uma bola de fogo... Nesse maluco... Que arrombado... Ai... Como eu amo o Mordekind... É... Eu uso a... Aquela... Caralho... Qual é a minha habilidade? É uma... Que eu tenho lá... Que eu escureço ao meu redor... Aham... Eu manipulo as sombras... Mas claro... Provavelmente eu vou ter que fazer... A fortividade de todo jeito... Sim... Pode fazer com vantagem... A dificuldade é 15... Eu faço isso... Porque eu uso o escuro... Pra invocar a sombra... Pra ela não... Não chamar atenção... E eu ainda apontei... Pra distrair o cara... Eu não sei se vai funcionar... Ele tá olhando pra vocês... Tá... Não funcionou... Ó... Primeiro já foi um 25... Boa... Não sobe seu grito... Tá no grito não... 25, cara... 25 é o suficiente... Só que o que acontece é o seguinte... O seu... Você sumonou sua sombra... Não foi? É... Eu fiz ela aparecer... O braço dele aparecer... Que ele pode ficar na minha própria sombra... Hum... Beleza... Eu quis aproveitar o escuro... Pra fazer isso... Beleza... Mas eu posso sumonar... Fazer a parada... E te sumonar... Não, não... É porque... Se ele tivesse aparecido aí... Claramente o Arforge ia perguntar... Por que tem uma pessoa a mais... Ia cobrar da pessoa a mais... Entendeu? Não, eu fazia a sombra pular... Tá ligado? E desaparecia no ar... Uma sombra suicida... Não, não pode falar essa palavra não... Uma sombra... Ai, eu aventurei... Não, pode falar... Se for... Ai, ai... Muito bom... Cara... Genial... Ganha sua inspiração de novo aí... E é o seguinte... Você entrega... Entrega pro outro... Mordecai... Vem a sombra... Só pra falar que tem aí... Beleza... Tô inventando... Não, dá beleza... Não, tô ligado... Tô ligado... Relaxa, relaxa... É... Muito bom... Genial... Genial... Minha roupa é como se eu estivesse pegando... Tá ligado? Beleza... Ah... Achou o que eu achei... Eu olho pro Aforge... Essa luz tá com defeito... Pede alguém pra olhar isso... Ninguém merece... Pagar caro em... Em passagem... E ainda ter que ficar com luz estragada... Aí eu tiro do bolso assim... Os dois ingressos e... Entrego pra ele... Beleza... Você entrega... E... Ele olha assim... Ah... Agora sim... O bilhete... Ele dá um furo... Parece que ele dá a própria mão dele... Assim... Meio que tem alguma coisa pra furar... Ele faz o... Clec-clec... Confere as duas... Fichas, né... Que tá meio que na mão dele... Assim... Certinho... Agora... E... Com isso... Vocês têm agora acesso... A... Descer... Aí no deserto... Eventualmente... O trem... Ele chega... Na... Estação... E vocês descem... Nessa parte... Onde é... Bem deserto mesmo... Bem... É... Devastado, né... Dá pra ver que claramente... O local onde vocês descem na estação... É um lugar que não é tão comum... Das pessoas pararem também... Por mais que talvez seja um lugar que dê pra extrair e tudo mais... Mas imagina... Talvez... Sabe o filme de Duna... Que... Literalmente... É só aquele mar de areia... Assim... De várias planícies... E elevações... Então... No geral... O que vocês têm... À disposição... Visualmente... Assim... Olhando de longe... E tudo mais... É... Literalmente... Uma imensidão... De... Deserto... Então... Resumidamente... Né... Vocês descem nessa estação... Tem algumas outras pessoas que sobem... E começam meio que... Ir pra um lado... Pro outro... E carregar... Descarregar a coisa... Mas no geral... Não fica praticamente ninguém... Nessa estação... Ah... Ficam uns minutos parados... Enquanto tem... O pessoal meio que recarregando... E reabastecendo alguns vagões... Mexendo com alguns... Galão de alguma coisa... Alguns... Sacos grandes... Coisas assim... Do tipo... E... Com isso... Vocês estão... Resumidamente... Agora... Na... No deserto... Provavelmente... Próximo... Né... Adjacente... A cidade ali... De Charne... Nesse local... Charne... É ali perto da... Daquela névoa lá? Não, não... É afastado da... Da onde que foi... A última grande guerra... Entendi... Eu olho pro Mordekin... E a gente... Aqui você querendo salvar o multiverso... E dando tipo... De forma jocosa assim... Brincando com ele... Aham... Ele... É... Eu... Eu não ia saber que... Era um... Um bilhete... Usado... Mas o pior de tudo... Foi... Um bilhete usado... E ainda da... Da classe mais rica... É essa pessoa ali... Além de te enganar... Ele queria... Te fuder... Eu imagino que... Talvez isso aconteça por aqui... Com mais frequência... Ou então... A gente esteja lidando com alguma... Gangue de contrabando... Alguma coisa assim... Então... Fique atento que... Se na cidade... Foi desse jeito... Aqui... Que não deve ter muita segurança... Deve ser pior... Ah... Bom... De qualquer modo... Agora a gente precisa... Explorar o local... Ver se... Acha... Alguma coisa... Eu... Pego um canto ali... Que não tem ninguém... Cara... Eu uso o próprio Mordecai... Para bloquear a visão das pessoas... E eu invoco meus dois pássaros... Eu coloco um na minha sombra... E o outro eu mando ele voar... Para fazer um scout... Boa... Então... Resumidamente... Vocês estão nesse deserto... Vão meio que sobrevoando... E olhando... E vocês encontram... Muita... E muita areia... Mas... Rola para a gente... O teste aí... De percepção dele... Dificuldade 12... Porque é muito... Tranquilo de achar... E visivelmente... Olhar alguma coisa de diferente... Ou distoante... Ali no cenário... Percepção... Bora lá... Ó... Nice... Boa... Deu exatamente 12 no dado também... Então é o seguinte... É... Você... Manda... O pássaro meio que sobrevoar no local... Ele vai meio que fazendo aquela... Ronda... Meio que sobrevoando... E analisando ali... O contexto e tudo mais... Claramente... Você encontra... O que parece ser... No meio de um metal... De uma lataria... Alguma coisa assim... Meio que é soterrado... E afundado na areia... Uns minérios... Muito bons... E até polidos... Grandes assim... Vistosos... Quando o pássaro... Olha e vê assim... Dá pra ver... Exatamente... E especificamente... Um D4... De minérios... Ali no local... Você quer rolar... Ou eu rolo... Ai... Caramba... Ah cara... Vou rolar... Manda bala... Glória a Deus... Bora lá... Aí ó... Nice... 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 Quatro fucking minérios... Ali no local... Eles parecem ser até... Visivelmente fáceis... De ser... Retirado... Extraído... Eles estão... Relativamente próximos... Assim... Meio que adjacentes... E... Curiosamente... Parece que tem uma placa... De metal... Meio que junto deles... Mas... Tá tudo meio que soterrado... E misturado com areia... Ali no local... O pássaro sobrevoa... Ver isso... E você basicamente vê... Talvez através dos olhos... Então você tem já... Visualmente... Visualmente... No caso... Essa... Esse spot... Da onde que tem... Essas quatro minérios... Aí no local... Eu aviso... O Mordecai... Bom... Parece que eu achei... Quatro minérios... Mas tem alguma... Uma placa soterrada... Talvez seja um aviso... Ou algo assim... De toda forma... Fique de olho... Pode ser uma armadilha... Melhor assim... É... Armadilha aqui... Se tivesse... Não daria pra... Pra perceber... Eu não sei... Bom... Eu não conheço nada do mundo... Vai que sei lá... É o dente de alguma criatura gigantesca... Tudo é possível... É... Pode ser que sim... Não sei... Tem... Tem gente ao nosso redor... Aírius? Não... Você olha assim... Não ficou ninguém na estação... Tá... Cara... Eu... Invoco as aranhas... Uhum... E eu peço elas pra irem na frente... Ali andando... Pra fazer uma... Dar uma averiguada assim... No solo... Beleza... Teste também de... Percepção... É... Mas elas... Andarem ali... Tocar... Pra ver se não tem... No caso delas... Elas não tem o... Pera aí... Qual que foi o valor do dado? Foi um 13... Então... 13... Mais... Percepção... Cara... 11... Ela tem menos 2 de percepção... Ficou quanto? 11... 11... Elas vão andando... Com bastante dificuldade... Vai meio que se arrastando assim... Tentando... Passar entre uma... Areia ou outra... O solo... Começa a esquentar... Porque obviamente vai ficando... Cada vez mais sol ali naquele deserto... E... Por mais que elas continuem... Ativamente... Andando... Se movimentando... Nada que chama a atenção delas... Ou nada que... Aconteça assim... Vai meio que... Passando... E andando por cima de... Rests de metais... De destroços... E... Coisas talvez mineradas... Ou jogadas fora... Nada demais... É... É fácil extrair os minérios? Ah... Olhando... Para como eles estão... Dispostos... Parece ser... Fácil sim... Talvez com... Uma ou duas... Picaretadas assim... Meio que bem encaixadas... Você consiga... Tirar... Ela... Sem danificar... Perfeito... Cara... Eu invoco... O Ifrit então... Parece aquela sombra ali... Mais de dois metros de altura... Eu... Gero uma picareta de sombras... Ela... Começa a ficar mais sólida... Assim... Como se ela virasse um... Uma espécie de um ferro negro... E eu... Entrego para o Ifrit... Extraia os... Os minérios ali... Para mim... Por favor... Boa... Ah... Vai fazer em sequência... Cada um da... Dos minérios... Não é isso? Pode ser... Beleza... Então... Resumidamente... O que acontece é o seguinte... Você... Sumona... Entrega... A ferramenta... Ele vai andando... Mais à frente... É... Você vai... Tá próximo... Vai só... Mandar ele... Vai ficar observando... Vai junto... Vou ficar observando... Vou ficar uma... Assim... Uns... Dezoito metros... Nove metros de distância... Mas olhando ao redor... Para ninguém perceber ele... Sabe... E... Precavido... Caso aconteça alguma coisa... Porque... Beleza... É... Muitos minérios... Próximos assim... Tão perto da estação... Beleza... Você vai... Mandando... O... Dando o comando... Né... E tudo mais... Ele... Pega... Começa a picaretar... Bate poucas vezes... Assim... Eu... Nem vou pedir teste... Nem nada... Consegue extrair o primeiro... Ele já tem o primeiro em mãos... E aí... Ele volta para te entregar... Ou ele vai já nos outros... Entrega as aranhas ali... E elas trazem... Para... Fazer a produção... Beleza... Beleza... Nossa... Eita... Acho que... Acho que deu ruim... Quando? O arroja de Colossus... Eu nem sei o que é... Mas... Eu acho que machucou... Nossa... É o seguinte... Deixa eu até trazer aqui... Meu amigo... Quando... Deixa eu até mostrar aqui... Mais ou menos a arte... Porque a arte até é maneirinha... Bonitinha... Mas assim... Imagina o seguinte... Vocês viram... Uma forja de... Lá dentro... Do... Do vagão... Quando vocês foram meio que cobrados ali... Do bilhete e tudo mais... E aí a cena é o seguinte... Você está mais ou menos nesse deserto... Tem restos de ferramentas... De coisas assim... Meio que jogadas... Talvez pedaço de placa... Maquinário... Mas está muito soterrado... E muito... Pouca vista... Na verdade... Quando... O... A sombra vai picaretar... A segunda... O segundo minério em si... Ele brilha... Ele começa a... Ficar meio que brilhoso... E entoar... Algumas linhas... Assim... Tracejado de raio... E com isso... Aquela criatura... Que agora você consegue... Sentir... E perceber que aquilo... Começa a ficar canalizado... Talvez ele tenha... Picaretado exatamente... Onde é o... O minério... Alguma coisa assim... E ativou... E aquela... Placa... Ou pedaço... Da onde o minério... Estava adereçado... Ela é exatamente... Especificamente... Parte... Do corpo... Talvez do braço... Ou do tórax... Ou da cabeça... Desse ser... Dessa criatura... Ela é... Enorme... Ela é... Muito grande... E ela começa... Meio que se movimentar... Assim... Balançando... E com isso... Nós vamos ter a nossa famosa... Iniciativa... O cara tem... No mínimo... Velho... Dez metros de altura... Vai até me passar de dez... É... Ela é... Colossal... Só que assim... Vai saindo da areia... Vai levantando assim... Vai afastando... E escorregando assim... Meio que... As aranhas... Eu olho por Mordecais... Por Mordecais... Acho que a gente... Vim procurar cobre... E achei ouro... Imagina o tamanho do cor... Dessa criatura... E... Deixa eu trocar o áudio aqui... Mas vai ser... Doideira... Deixa eu colocar o... Mordecai... Aqui na iniciativa... Eu não posso ser surpreso... Enquanto eu estiver consciente... Uhum... Então... Eu posso não ter visto... Mas... Eu senti um pouquinho antes dele aparecer... Talvez... Isso... Você sente a magia... Meio que começando a ativar... Sendo... Concentrada ali nele... Uhum... Rolei? Rolei não... Deixa eu rolar o dele... E rolar o do... Mordecais... Tá... Então... Com isso... Vez... E ação... Inicial sua... Caramba... Mas aí... Tu... Tu me quebra... Menino Ilisson... Tá... Bora lá... Deixa eu só ativar o efeito aqui... Porque... Já pode ficar ligado... Que agora eu vou precisar... Ah... Só pra você ficar com a mão livre... Mas as aranhinhas já te entregaram um dos minérios, tá? Então elas já estão meio que no meio do caminho aí... Beleza... Eu... Assim que eu tivesse... Pegado... Provavelmente eu ia entregar por Mordecai... Ou... Dá uma olhada... Mas eu... Sei lá... Se tiver na minha mão... Eu coloco ele naquela dimensão... Com... Interação com o objeto... Caramba... Esse bicho... Ele é feito de... De metal... Ele é... É... Ele é... Basicamente uma... Uma montanhada assim... De metal... Minério... Tem... Ele é todo... Forjado, né? Então tem meio que placas e pedaços assim de... Metal... Coisa desse tipo... Que compõem a estrutura... Meio que talvez um pouco misturada com madeira também... Porque ele lembra muito mais... Talvez um titã... Alguma coisa assim... Do que... E o Warforged, né? Só que num tamanho... Absurdamente grande... Bom... Bora... Bora testar a dureza dele... Eu vou invocar... Três sombras... Vou puxar o Droge aqui também... Com a minha ação... Deixa eu marcar ele... Vou dar... Dois monarca... É... Monarca... Toque do monarca dele... Só pra ver... Acho que esse é o... Provavelmente eu vou errar... Treze... Não acerta... Meu amigo... Ok... Excelente... O Droge vai olhar pra criatura, cara... E eu peço ele pra... Tentar... Enfraquecer um pouco a criatura... Então ele vai gastar... O Fogo das Fadas... Claro que o bicho vai passar... E as minhas sombras vão atacar ele... É, tirou... Exatamente 14... Eita, 16 erra... Agora... Ficou... Interessante... Ó... Um crítico... Nice... Nice... Tanto vocês só tem um, né? Muito bom... Sim, ele só tem um... Deixa eu só ver um negócio aqui... Isso aí não... Não tirou... Vamos tirar aqui... 19... Inter... Beleza... Cara... O Ifrit vai descer o sarrafo nele... Bora... Vambora... Vambora... Bora... Tentar, né? Meu amigo... Nossa... 25... 25 acerta... Finalmente... Boa... Aí o bicho absorve dano, hein? Eu vou pedir o Ifrit para circular ele... Só para chamar a atenção dele para o outro lado... As aranhas conseguem enxergar nele a tempo... Descer... Descer... Tá... Elas não tem... Não... É... Hoje é foda... É isso... As criaturas tentam acertar ali, cara... Mas o bicho é realmente impressionante... De grande... Resistente... Sim... Parece que eles nem conseguem acertar ele direito... O Ifrit... Ah... Beleza... O Firefly não pegou, né? Não... Então... Passou... O Modern Kind... Ele vai tentar jogar também... O Fogo das Fadas aí... Para tentar te dar a vantagem... Beleza? Beleza... Deixa eu fazer o teste do... Camarado aqui... Salva guarda... Ah... Nice... Ele não passa... Então agora ele está brilhando... Deixa eu até... Cadê aqui? Achei... Aí foi... Está brilhando aí... Está brilhando para você também, né? Tá... Tá... Já está automatizado... Qualquer ataque nele... Com vantagem... O Modern Kind... Gira, né? E faz aquele disparo rápido assim... De magia... Começa a brilhar... E ele todo... Começa a brilhar, né? A lataria... Ele dá uns passos mais para trás... E fala... Vou... Tentar concentrar a magia... Para ele ficar... Mais fraco... E com isso... Vez e ação... Do gigante aí, né? Ele... É colossal... Ele começa... Meio que se soltar... E se... Se mostrar cada vez mais, né? Se desenterrando assim... Do... Do local... Ele basicamente... Praticamente fica... Metade do corpo assim... Para fora... Da areia... E... Ele faz... Resumidamente... Três ataques, né? Que ele tem o multi ataque... Então... Na ação dele... Ele vai fazer o seguinte... Um ataque... Vai ser aqui... No Ifrit... O segundo... Nas aranhas... E o terceiro... Em um dos... Das sombras... É... De guardas ali para baixo... Nessa sequência, beleza? Beleza... Então... Vou marcar aqui... Só para automatizar mesmo... Abre a ficha... E... O famoso... Mais 18... Tapasada... Acertou... Miserável... E... Incríveis... 23 de dano... No Ifrit... Então ele basicamente levanta, né? Um desses braços assim... Dá aquela pancada... No Ifrit... Deixa eu desmarcar aqui para não ir nele... O segundo... Vai ser aqui no enxame de aranhas... Vou rolar... Tudo pode acontecer... Rolagem normal... Rolagem normal... Olha... 3... No... 1... O bom é que elas têm resistência... Talvez elas sobrevivam... Tapão... Boa... Sobreviveram... 13... Nice... Deixa eu desmarcar elas aqui... E... O terceiro tapa que ele pega virando assim... Com uma outra mão... Vai em um desses guardas daí... Claramente para você... Olhando esses... Vários e vários múltiplos... Pancadas, né? Que a criatura dá... É que ela está muito energizada... E que claramente é perigoso se aproximar, né? Deixa eu rolar o último ataque aqui no... No de baixo... Deu outro acerto... E... Nossa... 37 de dano... Rasgou... Com isso... Sua vez sua ação... Você tem vantagem no ataque... Mas você vê claramente que... O bicho não está aí de brincadeira... Ele está bem agressivo e... Yoshio assim... Para quem chega perto... Cara... Primeiro... Gift vai para cima... Está marcado... Está marcado... Está marcado... 21 de dano... E... Ah... Você deu um acerto crítico nele, né? Ah... A... A sobra tinha dado... Tá... Então... Considera... Que um do... Dos minérios cai, tá? Dos quatro... Tem agora só dois... Tá... Caramba, velho... 21 erra ele... 21 erra... Meu amigo... Beleza... Eu legit... Não mexi em nada dele... Da ficha... Não, não... Tá certo... Ó... 22 erra... 22 erra... 22 não... Quase... Tá com vantagem... Por que eu tô ouvindo um negócio aqui? Se eu não tomar... Tá. Para as aranhas. Vai aqui, né? Ah, tá. Não, esse é a Taiki. É esse segundo. Acho que elas não vão acertar também. Droide, tu faz alguma coisa, meu querido? Cara, vou tentar só por desencargo. Que eu acho que faz mais sentido. O Droide vai castar nesse bicho dissipar magia. Caso ele tenha algum efeito de magia sobre ele. Até de terceiro nível elas são canceladas. E se estiver de maior, ele rola um check. Caso tenha. Não tenha. Ele conjura e nada acontece. Ele só transpassa a magia e nada afeta. Certo. Agora sou o Tchou. Deixa eu ver o que eu posso fazer. É, velho. Eu vou ter que ir pra cima. Minto com a minha ação em volta do do Azrael. Você vê que a sombra dele, ela começa a se expandir. Ela vai se expandindo, se expandindo. Eu vou usar a minha domínio do monarca. Eu vou usar a minha expansão de domínio. cria uma área em volta de mim de 30 feats. Mas o meu carisma vezes 10. Então 80 feats. Boa. Então tem uma aura de 80 feats em volta de mim. Que ela dá alguns bônus pras minhas sombras. E aumenta a minha velocidade de ataque também. E com a minha bonus action, como eu não posso atacar com ela sem ter usado uma ação, se eu não me engano, eu vou conjurar mais 3 sombras. Bora. Let's go. Bora dar mais 3 ataques com elas. O que que aconteceu? Acho que eu rolei sem querer alguma coisa. É. Foi sem querer que eu cliquei nisso aí. Safe. Primeiro ataque. Boa. Boa. Ah, sobra... Eu ou... Cai... Cai mais uma pedra, tá? Só tem mais uma nele. 19 e... É incrítico. Quase crítico. 22. E esse é o meu turno, cara. Boa. Com isso você vê... Ah, na verdade. Pera, capitão. Que eu acho que eu vacilei em uma coisa aqui. Ah, cadê? Deixa eu só ver isso aqui. É, só por efeitos narrativos, mas você vê que uma das pedras cai também, não tá bem acopada nele ali. E... Ele fica meio mais molenga, mais mole assim. Não tá tão rígido quanto tava antes. Beleza. O... Mais 12 de dano psíquico nele. Tá. Deixa eu tirar aqui que foi na mão. 12. E... É isso. Nice. Deixa eu só ver um negócio. Mais uma coisa aqui. My bad, porque eu... Depois eu tenho que criar uma cópia das sombras pra modificar. 24 acerta? 24 acerta. Tá. Então essa sombra... Acerta ele. Que tem mais dois no acerto por causa do meu domínio. 14 de dano. Eu acho que não vai contar, mas foi 14 de dano. É isso. Acho que 20... 21 acho que não acerta. É, não acerta. Então é isso. 14. 12 aqui. Tirei. É isso, gente. Tá. Com isso, vez a ação do Morteckers. Deixa eu marcar aqui o cara. E... Ele vai conjurar coisa, né? Deixa eu tirar aqui pra não ter que botar o grid. Conjurar a famosa. Ué, parece ser o dom ou não? Pra mim não, mas apareceu um monte de dado na tela. Ah, não. É porque não... Não, não, não. É porque não roleu o negócio aqui. Ele tem que fazer um teste de... Acho que é destreza, né? Dex. Salva guarda. 14. Ele não passa, então ele vai tomar o dano cheio. Meu buguei o negócio. Vou dar na mão mesmo. Incríveis. 26. 26? É, 26 de fogo. Ele toma. Então você vê aqui o Mordecai, resumidamente, né? Pra descrever. Ele tá concentrando a magia, mas ele joga a bola de fogo pra cima da criatura. Bate assim, meio que chamou que a parte do metal esquenta. E... Claramente, né? Meio que amoleceu talvez um pouco as chapas e... toda a parte da estrutura. Umas partes que é de madeira ficou meio que chamuscado também. Mas ainda assim, parece que a criatura ainda tá meio... vigorosa ali na frente com isso. Vez ação dela e... mesmo... esquema aqui de ataque, né? Deixa eu desmarcar ela aqui. Vai ser um ali no Fritz. O segundo nas aranhas e o terceiro em um dos guardas. Os meus bichos têm um a mais de CA? que não dá pra eu editar por enquanto, mas... Olha, se... Eu vou te lembrando aqui. Aham. Eu vou desmarcar, então. Pra ser mais preciso não rolar sem querer. O primeiro vai no e-freeze, então. Vou rolar aqui o teste normal. 20 e 6 acerta? Pega, acerta. Então, vou rolar o dano. Depois, o dano eu tenho como automatizar. Só peraí. Reduz o desse dano. Retoma 38. 38 de dano. Já, já. Entra aí. O segundo ataque vai ser no... Então, deixa eu abrir de novo aqui a ficha. O ataque normal. Nossa. Caralho, GG. Precisa ir rolar. Vou rolar só pelo desencar a consciência e pra também não bugar. Ah, eu rolei normal. Mas, enfim. Mas, o 19 já... É... Ele fica com 1 de vida, mas... Não, é. Rolei normal. Seria um crítico aí. De todo jeito, ela... Mas, pelo menos, mais 3 de dano tem nisso aí porque é mais 3 de 12. É o suficiente. É... Então, cai aí. E o terceiro vai ser em um dos guardas. Deixa eu rolar aqui. Tá aqui normal. Caralho. Porra, Iris. É. Ah, rola aí, mas... É isso. Porra, não tem como. É... Se você tirar 6... 1 no 6 de 6... Boa. Tu ia matar o guarda de todo jeito. Caralho, aquela sabe nem brinca. Essas pancadas... Parece que o fluxo de energia da criatura vem muito forte nesses últimos tapas aí. Com isso, vez e ação novamente. Sua. Deixa eu só ver se o bônus aqui vai pra mim também. Sim. Tá. Eu me aproximo. Que tem que ser. Cadê minha ficha? Abre ficha. Deixa eu só desativar aqui. Cara, quantos bichos estavam dando os danos? O Ifrit deu dano de fogo e agora eles estão dando dano psíquico. Parece que tem alguma coisa machucando menos a criatura. Você vê que ataques com magia parecem ser mais fortes nele porque ele é imbuído de magia. Por mais que ele seja um um constructo, né? Uma estrutura assim meio que metálica e forjada. Mas, obviamente, ataques mágicos nesse ser, nessa criatura são mais efetivos, digamos assim, do que ataques físicos. Bom, vamos lá, né? Meus ataques são considerados mágicos. Vamos ver se vai fazer alguma coisa. Primeiro ataque com uma quentripe. 25. 25 acerto. Não sei se marcou ou não, mas... O dano é todo mágico, a não ser que ele tenha resistência ao elemento em si. Tomou. Tomou. No ataque. Mais dois aqui com vantagem. Crítico. Nice. Pena que eu não tenho Divine Smite. Mas... É, vai ser um danozinho. 30 de dano. Nice. Bônus action. Bora. Dois socos. Cara, eu dou duas espadadas, eu pulo. Dou dois chutes nele. Primeiro chute, mais um D6. Pena que eu só posso usar o domínio. Nossa, tá do cheio. Nice. E o segundo... Cadê, cadê? Mais dois aqui. Vantagem. Acho que esse eu erro. Vou rerolar a usa da minha inspiração. É, aí é foda. Demos o resultado. Esse foi o meu turno. Agora as minhas sombras, que elas não atacaram ainda. Tá. Deixa eu descrever pra você que é o seguinte. Vou até tirar do turno de combate, que é o seguinte. Ah... Você vai fazendo a sequência de ataques, vai batendo e... atacando ele de vários modos. Pode até preencher também com as sombras e tal, né? Mas no geral, ele vai amolecendo, vai ficando cada vez menos resistente. Até que então, subitamente, faz aquele barulho, né? De... tombar. E ele literalmente cai ali pra trás. Agora ele não tá mais energizado. E as pedras já meio que caíram, né? E ele vira um montante de metal meio que obsoleto. Ele já não é mais aquela estrutura que foi forjada pra batalha. Ele não tem mais energia mágica, né? Digamos assim. Pra poder se manter ativo em combate. Então, com isso, você percebe, né? E claramente, assim, o Mordecai também, de que esse ser, ele agora já não apresenta mais uma ameaça. Ele até desfaz, talvez, ali a magia. pare de fazer ele brilhar ou de imbuir também de magia. E com isso, você tem aí exatamente agora os... é... quatro... minérios. Que estavam acoplados, né? Meio que... conectados junto ao corpo da estrutura desse Warforged aí colossal. Foi isso, cara. A criatura, ela ficou, tipo, tava toda coberta por sobras por causa do meu domínio. Talvez o Mordecai até... tem uma sensação ruim, que é aquela escuridão expandindo, assim. Como se fosse uma outra realidade. Eu termino de cortar a criatura. Aí eu respiro e a... o domínio vai se desvaindo junto com as sombras. Boa. Algumas sombras, né? Mas eu uso elas pra pegar os minerais mais fácil. Boa. Então, depois você anota aí você tem quatro minérios. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho, de uma coloração variada. Alguns são meio bicolor, assim, mais ou menos. Mas, claramente, quando você pega, você sente aquilo meio que energizado de... de magia, sendo meio que imbuído nisso daí. É aquele minério lá de Eberra? Alguma coisa do dragão? Não sei. Isso. É um minério de dragão mesmo. Que dá umas paradas lá com o pessoal que tem as marcas, não é? Não tem uma coisa assim se eu não tô enganando? É, não... não especificamente assim, mas... meio que tem uma afinidade ou alguma coisa do tipo. Cara, eu quero dar uma olhada nesse construto, mano. Se ele tem alguma coisa de interessante. Eu quero ver se eu consigo levantar ele como sombra. É, ele tá... Ele não tá morto, ele só tá desativado. Né? Assim, resumidamente falando. Mas ele nada mais é do que uma... um pedaço de máquina, um maquinário que foi forjado pra lutar e tudo mais. Acha que dá pra fazer alguma coisa com ele? Eu olho pra uma decada. Ele olha assim, é... É melhor aproveitar... A gente não sabe muito bem como funciona, vai que ativa de novo ou tem outro modo. Conseguiu pegar os minérios? Sim, peguei. E ele vai olhando. Em volta de vocês tem vários pedaços assim de restos, destroços, só que tem muita coisa soterrada na areia. Visivelmente assim, praticamente a areia cobre muito das coisas, né? Tem várias dunas e... coisas assim, meio que jogadas e largadas. Não chega a ser exatamente ou especificamente um... grande lixão, alguma coisa assim, mas dá pra perceber sim que tem esses... destroços, né? Ou restos de... construção, metal e coisa assim do tipo. Pra vocês foi bem prático e fácil pegar, né? Esses minérios aí. mas talvez se vocês tivessem que ir mais pra dentro, escavar ou procurar uma... uma mina, uma gruta, uma caverna, ravina, qualquer coisa que seja assim naturalmente falando, levaria obviamente mais tempo pra fazer isso, né? Eu olho pra ele. Dá pra... Tecnicamente assim, falando, né? Dá pra vocês talvez ficarem mais tempo e aí tentar minerar mesmo mais alguma coisa e tal. Mas obviamente vai se passando ali, né? O... O horário e tudo mais. Aí é com vocês. Inclusive tá bem sol, né? Que tal... Mais ou menos umas 10 da manhã aí. Quer tentar explorar um pouco mais? Ele olha assim, vê pra um lado, é... Não sei, vai mais da sua decisão, mas acho que a gente já tem o suficiente já. Eu paro, olho ali pro deserto. Melhor não ser tão ganancioso assim. De certa forma isso veio até fácil. É melhor não explorar muito a sorte. Eu recolho as minhas sombras, cara, e começo a ir em direção ao Mordecai. Guardo os minérios dentro das minhas sombras, dentro da minha dimensão, né? Então vamos. Acho que o seu colega vai ficar contente. Eu... Acho que eu consigo guardar aquilo ali também. Aí eu aponto pro Constructo. Tu acha que a gente pode conseguir alguma coisa com ele? Com... O Reti que talvez fique bem interessado naquilo. Ele fala... Você consegue guardar esse maquinário todo e levar pra ele? Eu pego... Eu olho pro lado assim e vejo se não tem ninguém, cara. Eu começo a folhear o tomo só pra eu ter certeza que eu te confesso que eu não lembro de cabeça o tamanho. Uhum. Só... Não tem tanta coisa escrita aqui. É mais fácil olhar nas minhas anotações. Uhum. Que bom. Tá bom. A dimensão do monarca é uma dimensão que tem mil... Cara, eu tenho mil pés cúbicos por nível na minha classe. Atualmente são sete mil pés cúbicos. Cara, cabe muito fácil. Uhum. Fit é, cabe muito fácil. Cara, tem dois quilômetros cúbicos de... É quase um hectare já. Não é quase, né? Exagero, mas... Daqui três níveis vai ser praticamente um hectare. Ou mais, né? Porque é cúbico. Boa, boa. Já aposenta, vira fazendeiro. Sim. Exatamente. Eu consigo. Só, né? Um pouco perigoso, mas eu consigo. Mas dentro da dimensão lá não tem problema. Eu me aproximo e tento, cara. Eu não sei se eu vou conseguir, porque, né? É uma coisa de outra dimensão. Mas eu tento, eu começo a estir com a mão assim, a sombra do meu braço. Ela vai se esticando nessa criatura e vai contornando o corpo dele todo. Como se a minha mão aumentasse e fizesse sombra no corpo inteiro. Eu consigo guardar? Você consegue guardar. Porém, se você tivesse, talvez, tentado usar ele como sombra ou alguma coisa assim, eventualmente você não conseguiria. Porque ele, basicamente, não é especificamente um ser. ou a entidade, né? Ele não tem uma alma, um espírito, por assim dizer. Então, você tenta, talvez, canalizar pra tentar fazer ele erguer sozinho, mas ele nem surte efeito. Mas tu consegue absorver ele pra outra dimensão. Cara, adoraria ter ele como sombra. Eu ia ficar no ombro dele, tá ligado? E sair andando aí pelo jogo. Tô tomando rato, assim. E eu no ombro dele, lá. Ataca! Ataca o Antaíton, entendeu? Eu nem perguntei se eu tinha matado naquela hora, porque o bicho era tão parrudo que eu falei, porra, velho, eu vou ter que arrancar uns 300 de vida dele. Então, eu ataquei e ia continuar os ataques. Por isso que eu nem narrei na hora. Ele tem 450 de vida. Sério? Aham. Eu dei isso tudo titano? Não. Você não gostou ele. Você só tirou a energia dele. Ah, é verdade. aí, tá vendo? É, eu... Cabeça boa. Faz sentido. Que sorte. Mas essa mecânica foi você que pôs do crítico tirar a parada? É, sim, sim. Porque senão ia ficar muito massivo, né? É, até porque tirar quatro críticos não é muito fácil, né? Sim. Então, eu guardo ele lá nas sombras, cara. Agora que ele tá desligado e eu mando e caio e falei, é um bicho sumindo. Eu dou um sorriso pra ele. Beleza. Então vamos. Aquele buraco de onde ele tava, tá ligado? Exato. Eu até dou uma olhada se tem alguma coisa debaixo ali, porque o bicho é tão grande, né? Boa. Às vezes ele escavou alguma coisa interessante ali, uma ruína. Vamos fazer um roll aqui, porque eu gostei da ideia. Tem uns 20% de chance de ter mais um D4 de joia aí embaixo dele. Pode ser? De minério, no caso. Então, escolhe a porcentagem aí, de tanto a tanto, uns 20%. E aí rola o favor de um D100. Tá. Cara, do... do 31 ao 50 tem. Show. Os outros valores, não. fechado. Vou pegar uma parada no meio assim pra ficar interessante. Boa, boa. Aí passou. 59 F. Foi close. A ideia foi boa. Você dá uma olhada, vê assim, tem muita areia da onde ele tava, alguns sucatas, alguns retos lá de metal, coisa assim do tipo, mas nada que seja tão valioso ou interessante, não. se eu tivesse aquelas criaturas lá que é tipo um tubarão de areia como sombra, aí dava pra ficar aí fazendo uma escavação, mas eu não tenho... É que sai, tá ligado? Sim, exatamente. Muito... A gente até poderia passar mais tempo aqui, mas é... O sol parece estar forte, a região é estranha, pode ter outras coisas perigosas e a sorte já sorriu do nosso lado. Timora já os abençoou mesmo dessa distância. O... O Andenka, ele meio que volta, né, e dá um sorriso pra você, dá uma coçada na careca e fala, é... A gente só tem um pequeno problema, né? Como é que a gente vai... Você não tem a volta, né? É... Como é que a gente vai voltar? Eu olho pra ele assim, pra um mago que provavelmente controla até um... no mínimo o nono ciclo. Você é... Eu não diria decepcionante, eu diria uma surpresa, mas como é um local que a gente não conhece, eu entendo você. Mas, ó... O saber como andar de trem. O que acontece é o seguinte, vocês voltam com segurança na estação, obviamente, com alguns minutinhos, novamente um trem voltando, passa, e com isso vocês conseguem também comprar uma passagem voltando. Porém, obviamente, o bilhete e o vagão que vocês vão, ele é um vagão mais simples. Ele não tem... Talvez aquele luxo, né? Ou a comodidade como tinham os outros de terem assentos, janelas e coisas assim do tipo. Então, basicamente, vocês ficam junto de outros barril e caixote de coisas ali que vão, de mercadorias. Também vão algumas outras... Alguns outros escavadores, mineradores, assim, no geral, com vocês junto dessas coisas meio que em pé. E... De uma forma mais barateada, né? Assim, o custo, vocês conseguem eventualmente voltar pra cidade de Charne. Beleza? Pode falar. Até comenta. Até parece a minha vida de algumas semanas atrás. Aí passa até um flashback na minha cabeça lá da... Tô na carrocinha lá pegando bebidas. Antes de tudo acontecer. Boa. Então, com isso, você volta junto dele nessa estação aí do... do trem. Tem muitas pessoas, né? Indo e vindo. Começa a descarregar ali muito produto, os caixotes, alguns warforges levantando, né? E... Fazendo essa... Esse trâmbito, assim, de produto, de comércio e tudo mais. Com isso, vocês também vêm, né? A galeria, o vagão de vocês abrindo e... os guardas, né? Que são os warforges, eles pedindo pra todo mundo se retirar com calma e tudo direitinho. O... O dispositivo, né? que é essa... Desse trem, desse vagão, ele fica planando, ele tá energizado. Da mesma forma que vocês viram ali como que funciona mais ou menos o... o trem, é mais ou menos como talvez precisaria funcionar a criatura colossal ali que vocês eventualmente encontraram, né? e com isso novamente vocês voltando e isso, claro, leva um tempo, vocês chegam mais ou menos ali no período de meio-dia por aí. Vocês voltam pra cidade, tá no horário assim de pico, né? De fluxo entre muitas pessoas indo e vindo, gente indo pra lá e pra cá e vocês retornam novamente pra o local da loja do requite. Chegando lá tem uma plaquinha em cima da loja com a loja aberta, né? Não tem nada demais assim que alguém possa entrar ou levar ou fazer qualquer coisa assim do tipo. Mas, resumidamente, vocês veem a plaquinha escrito volto já, tô almoçando. Tá. Eu olho pro Mordecai, tu tem dinheiro aí desse lugar, certo? Ele olha assim e fala não é bem dinheiro do local, mas dá pra negociar. Então, vamos comer? É, vamos, vamos. É isso, cara. Come ali, passa ali uma hora, uma hora e meia ali comendo, descansando, tomando uma limonada gelada nesse local quente e depois a gente volta pra falar com o requite. Boa. O local aonde que a gente é, vislumbra agora é, resumidamente, uma taverna que fica nessa parte mais de cima aí do local da cidade. Ela fica flutuante e ela fica exatamente, especificamente, dentro de um desses planadores, né? Então, ele fica parado, o que parece ser um porto aéreo ou, como a gente conhece, um aeroporto e, pra todos, e, dá pra ver muitas pessoas assim, até, com um estilo e um visual único, né? E característico. E dá pra ver exatamente, especificamente, quando uma pessoa chega. Essa pessoa, todo mundo meio que observa, vai meio que olhando. e, claramente, nas vestes se chamam atenção porque são diferentes, mas, principalmente, porque, no corpo, a gente vislumbra a imagem dessas Dragon Marks, né? As marcas dracônicas, que ressoam e brilham quando elas se aproximam próximo de minérios que são dracônicos. quando ela passa próximo de vocês, essa pessoa, o corpo dela meio que brilha, quase como se fosse talvez uma tatuagem ou uns riscos, uns veios que se iluminam no corpo da pessoa que tá passando por vocês. Ela vira na direção, na sua direção e, principalmente, na direção do Modern Kai, fica meio que olhando e tentando entender quem são vocês ali no local e claramente ela percebeu que vocês detêm ou possuem algum minério de Dragon Marks ou pelo menos em quantidade porque o corpo dela entrou em ressonância, em sintonia. Então, é tipo uma outra dimensão, uma forte dimension, tipo uma Back of Road, mesmo assim faz efeito? Sim, é muito forte essa sintonia. Ok. E... Eu faço a francesa, tá ligado? Eu fico ali tipo com a minha comida. Beleza. E com isso a gente encerra aqui a nossa aventura de Shadows Arise. Então é isso. Semana que vem a gente vai ver aí quem é essa pessoa, se é alguém importante ou não e coisa e tal. E com isso a gente dá continuidade à nossa aventura. Então, novamente, muito obrigado Teseu por participar aí da nossa mesaça de IDD com os Homebrews. Inclusive, eu tenho umas sugestões pra te fazer, mas isso vou fazer em off pra ver se tu concorda. acho que vai fazer sentido pra alguns ganchos que eu deixei no meu BG. Ah, show, show. Show de bolas. Já que tu colocou o Eberron, então, bora fazer uma gracinha Eberron. Não, tem muito espaço aí, muita liberdade pra fazer coisa e tal. Sim, sim. Ah, mas foi nice a mesa. Caralho, eu literalmente ia ficar batendo um pouco naquele bicho, né, quando eu vi que 22 não acertava, eu ia pegar as gemas e ia vazar se ele me desse um tapa, tá ligado? Mas eu tancava ainda, eu tinha escuro, tinha um monte de coisa. É, você podia eventualmente bater até... Mas eu tava ali dando uma maciada pra ver o que ia acontecer, né, porque... É literalmente só eu e o Ifrit que ia fazer alguma coisa. Apesar de eu ter gritado duas vezes com os guardas, o dano deles é muito baixo. Sim. E é físico, né, então, ainda era reduzido ainda, eu acho. Sim. Assim... que ele era só eu e o fogo do Ifrit. Isso. Faz até um pouco de sentido se parar pra pensar que meio que pelo fato histórico, né, que você leu deles serem literalmente forjados pra guerra, pra batalha, e é uma criatura meio colossal e tá imbuída de magia, que obviamente quando você tirou a fonte de energia deles, ele desativou, e obviamente que ele tancaria e que bateria muito, né, porque ele foi criado pra isso e tudo mais. E se eu não me engano, eles são do tamanho dos construtos lá de... Acho que é pautosquete, né, que tem as estátuas que se movem lá. Sim, é colossal. É, é. Então, e elas são colossais também, então, assim, é impressionante, cara, eu me assustei mesmo. O meu personagem se assustou, né, porque é um construto gigante. Então, você conseguiu bater, porque também a criatura tá meio que sentadinha, assim, na areia, porque ela não levantou, né, não chegou assim a sair do lugar nem nada. Mas é bem grande mesmo, assim, se for olhar pela construção, assim, da imagem, de como que ela é bem enorme mesmo. E eu te falo, tá, se eu não tivesse pegado a expansão de domínio, eu tinha acertado só os críticos nela, praticamente. Uhum. Que, né, foram os que fizeram mais efeito, mas... provavelmente ia demorar um pouquinho mais. Tem sorte. Uhum, mas é isso. Achei legal, achei bacana, deu pra divertir, assim, rir. Teve desafio aí, teu... do ingresso, vai se ficar mordecai, vai se ferrar, pô. Parece que eu tô no filme do D&D lá, véi, os caras só fazem besteira. Ai, tem sempre as palhoças no meio. Muito porra, cara. Ele não saberia, pô. Caralho, véi, o cara é muito, muito doceiro, de mim. Cara, um fuck mago, o que fica se disfarçando pra fazer infiltração. Deixa eu passar uma décima, foi escamado, cara. Foi, foi literalmente. O cara caiu no conto. É, Mas é isso, muito hype, muito legal. Vou até dar o minifogos aqui. E é isso. Então, seguinte, pessoal, você que tá aí, não se esqueça, né? Deixa o like, compartilha e comenta aí, alguma coisa pra dar o nosso engajamento. Semana que vem, a gente volta aí com a continuação da nossa mesa. Tá muito divertido, muito bacana, muitas aventuras e desafios aí mais pra frente. E, hoje não tem pós-cena, mas no geral, vai ser muito bacana, muito legal. Dito isso, novamente, muito obrigado, Teseu. Não se esqueçam de usar o cupom. Em breve, novidades, tem muita coisa saindo aí, tô bem animado com outros sistemas e outras coisas que tá pra sair. E é isso. Valeu, The Myers. Tamo muito junto. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Palavras finais, Teseu? Bebam água, comam frutas e digam pras pessoas que vocês se importam, o que vocês sentem por elas e quanto elas ainda estão vivas. Bala, bala demais. É isso. Bom final de semana pra quem fica. E é isso. Valeu, falou e fomos. Uhul. Fomos.